Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial, na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom, em Querenci Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom. Vamos conversar agora com Agnaldo Santos, ele que é superintendente de assuntos indígenas da Casa Civil, vai falar com a gente agora sobre o programa Doutores da Amazônia, onde a partir então dos próximos dias, já médicos que participam desse programa, do programa do governo federal, vai então estar aqui na região do Valdaraguaia, na região do Xingu. Boa tarde, fala pra gente um pouco mais sobre esse programa e essa participação aqui em Querenci. Boa tarde, uma boa tarde a todos, ouvinte da rádio, estamos aqui representando o governo do estado, né? A nossa primeira-dama Virgínia, juntamente com o prefeito Gojen aqui, do município de Querenci, aonde a gente é parceiro nesse programa Doutores da Amazônia. É um médico que vem de São Paulo, eles fazem atendimento no Brasil todos e todo ano nessa, mais ou menos nessa média do mês de junho, mês de julho, eles fazem atendimento no Parque Nacional do Xingu, juntamente com todos os caciques lá, é atendido toda a comunidade indígena, xinguana. E hoje o governo do estado é parceiro da comunidade indígena. Bom, a gente estava falando em off que eles prestam bastante serviços, né? Isso, são vários serviços, são dentista, na questão dentista tem prante, tem tratamento, obturação e vários outros tratamentos, sem falar também na parte médica, né? É feito todos os exames, entendeu? Cerca de quantos médicos, não somente médicos, mas a equipe em si que se envolve nesse programa que estará aqui em Querenci? São praticamente, já entraram hoje no Parque Nacional, lá no Leonardo, são praticamente de 40 a 50 pessoas. São capitaneadas pelo doutor Caio. Então eles trabalham no Brasil inteiro nesse programa e agora é a vez de Querenci, até que dia? Praticamente 15 dias direto, 15 dias. A gente está entrando amanhã e eles chegaram hoje já lá. Nós vamos entrar amanhã e vamos estar retornando praticamente no dia 15. O programa, ele é custeado pelo governo de Mato Grosso, em parceria com as prefeituras e também, claro, o governo federal? Com a ajuda do DIC, com a ajuda do governo do estado, juntamente com a nossa primeira dama, que é uma madrinha da comunidade indígena, o prefeito, entendeu? Com a ajuda de várias pessoas. A gente sabe que vocês, não diariamente, mas vários momentos do ano, vocês veem a Quintaquerência, participam, tem esse ligamento direto com os indígenas, vocês fazem esse acompanhamento aqui no Mato Grosso? Essa subentendência hoje cuida de 43 etnias do estado de Mato Grosso, são 43 etnias com aproximadamente 65 mil indígenas, onde atendemos o Parque Nacional de Xingu. O ano passado, o governador doou uma máquina patrol zero quilômetro, com o Chiver, esse ano vai ser feito de novo o convênio com a Prefeitura de Querência, onde vamos dar toda a manutenção em toda a estrada dentro do Parque de Xingu para a comunidade indígena. E isso nós fazemos no estado todinho, com as 43 etnias. E para a gente finalizar, vocês também trabalham com a questão de incentivo à pesca, ao turismo dentro do Parque Nacional? Isso, trabalhamos também, damos apoio ao que cada etnia quer, né? A gente dá o apoio no etnoturismo, na pescaria, em tudo que eles querem, que nós temos que levar para a comunidade indígena, não é só levar a cesta básica, não é só levar o cobertor, o kit de higiene, é também levar a vara para eles ensinar a pescar, entendeu? Para eles terem o próximo sustento que, por exemplo, os rios tão lindos, tem equipe que vem de São Paulo aí, fica 3, 4 dias, paga 15, 12 mil para eles, entendeu? Um dinheiro limpo, a pesca esportiva, pesca e solta, entendeu? Não vai degradar os rios, não vai... Então, tem que ajudar a comunidade a desenvolver. Inclusive, na semana passada, a gente teve aqui no município de Querença a visita de um influencer digital do Goiás, porém, né? Já conhecido no Brasil todo, e ele passou 4 dias no Parque Nacional de Xingu. Tirou foto, vídeo, enfim, divulgou pra caramba também a nossa região, e isso fomenta cada vez mais o conhecimento de outras partes do Brasil que não conhecem o Parque Nacional de Xingu. Isso, é igual o Parque Nacional de Xingu, é igual o Campo Novo, os Paracis, que tem umas águas belíssimas, então nós temos que levar a sociedade do Mato Grosso e do Brasil a conhecer as áreas indígenas, que são muito lindas e tem como fazer o etnoturismo.